Música Fala aí galerinha, beleza? Rafa Zignar trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje trazendo novamente Forza Horizon 3 Hoje eu vou mostrar pra vocês Todos os carros disponíveis até o momento Edição Horizon Pra quem não sabe, os carros é edição Horizon Eles são os carros especiais São carros que são Vamos dizer que raros de conseguir Porque você consegue eles nas roletas Só que ele é bem raro de conseguir Mas também não é difícil Outra maneira de você conseguir também É comprando no leilão Porém, alguns carros saem bem caros Tem carro que saem mais de 1 milhão 2 milhões Porque o preço mesmo dele É de 5 milhões pra cima Então Eu peguei todos os carros, ganhei todos eles Eu não comprei nenhum Eu ganhei todos eles Eu vou estar mostrando pra vocês aqui Eles pra vocês, beleza? No momento agora são 11 carros disponíveis Forza Horizon Cada um deles dá um aumento de Dá um aumento de drift Habilidade XP E crédito Então eu vou mostrar cada um pra vocês Beleza? O primeiro aqui Temos aqui A BMW M3 De 1997 Esse foi o último carro que eu ganhei Já tá modificado Eu crementei ele a mais pra drift Ele é especialmente pra drift Com o aumento de habilidade drift Certo? Então a gente vai visualizar aqui o carro Beleza? Vou visualizar todos com vocês aqui Tá Vamos entrar aqui no carro Porque Visualizar Só visualizar não adianta Né? Então Vamos aqui Em força vista Beleza Tá aqui Deixa eu ver se eu consigo Pera aí Foda-se Mas tá aí A BMW Esse foi o último carro que eu ganhei A BMW M3 Focada em drift Tá aí O body kit dela Bem rebaixada Eu tinha colocado outro kit Dela Aí Levantou a suspensão Só que eu não curti Aí Rebaixei ela de novo E foquei apenas em drift Esse carro É pra drift Galera É um carro Muito bonito BMW É um carro Muito bonito A M3 Principalmente É uma série muito bonita E tá aí Foi o último carro que eu consegui Mas Você pode tá conseguindo de primeira Caso você tenha sorte Beleza Vamos pro próximo carro aqui Deixa eu ordenar aqui Como os favoritos Tá Temos aqui A outra BMW Porém A M4 Cooper De 2014 Essa aqui É focada em aumento de habilidades Certo Vou mostrar aqui pra vocês Ela é focada em aumento de habilidades Já tá tunada também Ela não vem com esses aros aqui Ela vem com outros aros E é um carro Muito massa Pra você quiser Aumentar suas habilidades Pra pôr aquele spec lá É uma BMW Muito massa Aqui A série M4 Certo Esse é o segundo carro Edição Horizon Muito bonito esse carro Todos Tem essa pintura mesmo Certo Todos Todos Eu deixei com a mesma pintura Eu não modifiquei a pintura E vamos pro próximo carro aqui Opa O próximo carro aqui É um Chevrolet Camaro Super Sport Cooper De 1969 É um carro musculo Né E Eu gosto muito de carro musculo também Ele Apesar de ter as trações Nas quatro rodas Mas é um carro muito forte Vou mostrar aqui pra vocês Temos aí um motozão Saindo do capô Olha aí É um carro Muito massa Tá também modificado Eu modifiquei ele Ele não vem com esses rodões aqui Esses aros É um carro sensacional Vamos abrir aqui Vou tentar abrir o motor aqui Vamos ver se eu consigo Deixa Tentar aqui Tá vendo? É um carro sensacional Beleza? É Vamos lá Pro próximo Ele é focado em aumento de habilidades Vamos aqui pro próximo Que é o Dodge Viper CRT10 ACR Esse carro aqui Ele também é um carro Vamos dizer Muscle Mas ele é muito forte Vocês podem ver ali Que Tá modificado Mas Tá modificado pra S2 Mas você pode colocar ele X99 Beleza? Vamos aqui Ver ele Ó É um carro muito bonito Ele corre demais Ele Nessa configuração que ele tá Que eu coloquei Ele chega a 400 402 Por aí Uma reta Mas dá pra chegar mais Colocando ele X999 Beleza? E é um carro focado Em aumento de créditos Vamos pro próximo Aqui Que é o Ford Mustang Boss 302 De 1969 Também é o Muscle E Também é muito forte Tá ali Eu já modifiquei ele É um carro Muito forte Vamos ver aqui ele Ó É sensacional esse carro Ele Aumento de experiência Certo? Eu Às vezes quando Eu corro bastante Com ele Porque ele É focado Em aumentar a experiência Então pra que você Quiser upar Esse é um ótimo carro Pra tá correndo aí Praticamente Quase todas as corridas Certo? Vamos pro próximo Temos aqui O Jaguar Também Focado em aumento De experiência Jaguar F-Type Project 7 De 2016 Certo? Vamos ver aqui É um carro também Que eu gosto Muito de correr Principalmente No circuito Golias Mas Ele não é muito bom De curva Como eu Equipei ele As curvas Eu preciso Fazer Em menos velocidade Pra tá fazendo A curva Mas é um carro Que Pega Aí seus 400 Fácil Também Beleza Todos Como eu falei Todos estão Na pintura Original Não modifique A pintura Essa é a pintura Mesmo Que você Quando ganhar Vai ser Essa pintura Você pode Tá modificando Da maneira Que você quiser É um carro Excepcional O Jaguar Véi Vamos pro próximo Temos aqui A Lamborghini Huracan LP 610 De 2014 Então Eu coloquei Ela X99 Que vocês Podem ver Ali Ela é muito Boa também É pra aumento De habilidades Vamos verificar Ela aqui Ó Sensacional Esse carro Cara Ela Nossa Esse carro aqui É um monstro Corre pra caramba Véi Tá Beleza Vamos pro próximo Temos aqui O Nissan Eu não mostrei Esses outros aqui Mas vou mostrar Temos aqui O Nissan GTR Black Edition Edição Horizon Esse aqui Se não me engano Foi o meu primeiro carro Que eu ganhei Também na pintura Original Porém As rodas Estão modificadas E o spoiler Também Ele vem com Outro tipo De spoiler Mas Ficou muito Da hora Assim Eu gostei Pra caralho É um carro Também Muito da hora Com a pintura Fosca Sensacional Esse carro Temos também O Subaru BRZ 2013 Aquele aumento De experiência Também É um carro Muito bom Também Tá Na sua pintura Original Vocês podem ver Aqui Essa pintura Original Dele Certo Multicolor Essa pintura Muito da hora E Eu acho Que faltei Mostrar O Ford GT Que é Para mim É o melhor carro Por enquanto Da série Horizon Da edição Horizon Ford GT De 2017 Ele Nessa configuração Aqui Consegui chegar A 426 430 Por aí Eu acho Se eu não me engano Com ele Mano Esse carro Aqui É sem palavras Sem palavras Tanto A edição Horizon Como também A edição Normal Mesmo É sensacional Sensacional Esse carro Ela Se eu não me engano É focado Em Aumentos De créditos É Aumento De créditos E Deixa eu ver Por último Aqui Eu acho Que falta Só o Ford Focus Né É Ford Focus Aqui Focado Também Em Drift Temos aí O Ford Focus Também Na sua pintura Original 4 portas Também É um carro Muito Mas Também Tá Tunado Beleza Então Esses são os carros Edição Horizon Até o momento Que tem disponível No jogo Temos aqui É Dois carros Se eu não me engano Ó Temos aqui Dois carros De aumento De habilidade 3 4 4 carros De aumento De habilidade 1 2 3 De aumento De experiência E 1 2 De drift E Tem 1 2 De aumento De créditos Então Tem mais De aumento De habilidade São 4 De aumento De habilidades 2 De aumento De drift 2 Aumento De experiência Eu acho E 2 Também Aumento De créditos Beleza São 11 Carros No total Por enquanto Esses são os 11 Carros Carros Futuramente Vai sair mais Já foi vazada Algumas imagens Dos próximos Carros Edição Horizon E quando sair E quando eu pegar Todos É claro que Eu vou estar fazendo Um vídeo Aqui pra vocês Beleza Então se você Curtiu esse vídeo Dá aquele like Se inscreva no canal Se você não é inscrito E favorito Que isso me ajuda Bastante Na divulgação Beleza galera Um forte abraço Valeu Falou Fui